O EPM pode coletar dados de diversos tipos de fontes diferentes. Por exemplo, ele tem uma interface específica para a coleta de dados dos nossos softwares SCADA, Ellipse E3 e Ellipse Power. Mas como fica quando a origem dos meus dados é um software SCADA de outro fabricante? Os softwares SCADA existentes no mercado possuem diversas formas de trocar informações com outras ferramentas. Por exemplo, é possível que o software que você esteja utilizando seja um servidor OPCDA, permitindo que clientes OPCDA se conectem a ele. Só que nem todos os softwares SCADA são servidores OPCDA. Então, dentro do EPM você tem algumas maneiras diferentes de se conectar e coletar dados desse software, que são a interface OPCDA, que permite coletar dados de servidores OPCDA em tempo real, a interface OPC-UA, muitos softwares atualmente já estão sendo servidores OPC-UA e o EPM pode se conectar a esses softwares utilizando esse protocolo, interface Database, que aí vai permitir que você colete os dados de uma base de dados histórica que esse teu software SCADA pode ter gerado, e a interface E3. Nesse caso, você precisa de um Ellipse E3 Gateway para fazer a interface entre o software SCADA e o EPM. E aí nós temos novamente os recursos e benefícios da utilização desse tipo de interface, como Ellipse Data Model, por exemplo. Seja qual for a fonte de dados do seu processo que devam ser historiadas, você tem como coletar com o EPM. Ainda com dúvidas? Venha falar com a gente!